Sem delongas, vamos para a sorteio, porque hoje é dia de sorteio, a casa dos sonhos, né? Boa sorteio! Vamos lá, coloca o computador para processar. Tem tambor? Mas eu tô aqui, ó. Mari? Georgina Claudina na Chocoplast. Letícia Moraes de Mello, Cassi Plasti. Também tem o Lúcio Matida, do Instituto Visão Solidária. Gil Kleber, Albino de Souza, Pet Shop Cat Dog. Adriana José de Lima, da Sete Farma. Luiz Silva, Rede de Postos Sete Mares. Renata Pionório, da Megatec. Walter Rodrigues Pereira, Telas Concórdia. Gabriela Girabel, do Quitutes da Tene. Amanda Duarte, de Posto de Gás Avenida. Edson Petrusso, da DMS Fibra. Rafael Sink, Comercial Mariano. Luiz Heitor Vidal, Estoque e Materiais de Construção. Fabrícia Lunas, Colégio Êxitos. Geraldo Aparecido César, da Vidro Box. Tiago Bertolês, Suco Prats. Leonice Silva, do Santos Oliveira, Açaí Superfruta. O Joel Narciso Lima da Silva, do Bom Bife. E o Rogério Mendes, da Solução Já. Josiane, do Nascimento Alcântara Bispo, Stop Car. Esses são selecionados, né? Para julho. Para julho. Mais pessoas processando. Marlúcia, da Silva Queiroz, da Casa de Ração Celeiro MS. Marcelino Leto, lá do Loteamento OT. Rosa Maria de Lima, da IES Cosmetics. Luander Almeida, da Trilhas da Amazônia. Daniel Oliveira Gomes, da Multisoldas. Moacir Francisco Teixeira, da Casa das Cores. Alexander Antônio Alves, da Espaço VIP. E a Tatiana Camargo Batiston, do Posto Paraty e Nikkei.